10 de junho, alegria e paz. Vamos prosseguindo com o nosso diário espiritual, quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 36 e 37. O que ceifa recebe o salário e a junta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda verdade, um é o que semeia, outro é o que ceifa. Outro dia, encontrei uma mãe que estava desanimada e cansada de rezar pela conversão do seu filho. Para Deus, quem semeia e quem colhe são importantes. Os dois receberão a sua recompensa. Quantas mães que lançaram a semente de Deus na vida dos filhos, mas que não colheram ainda quando estavam vivos. Conta-se que, certa vez, um senhor de idade avançada, plantava tâmaras no deserto. Antigamente, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Quando um jovem perguntou, por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor calmamente respondeu, se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Querida mãe, mulher amada. Aqui a autora traz a comparação de uma mãe. E que nós temos na nossa igreja um exemplo tão forte de Santa Mônica, que rezou por mais de 30 anos pela conversão do seu filho Agostinho, santo doutor da igreja. E em tantas outras situações, quantas mulheres rezaram pelo esposo, e em outras situações, nós não devemos perder a fé nem a esperança. Sabemos que as nossas orações diante de Deus, elas têm valor. E Deus jamais dispensa ou despreza qualquer oração que seja. A nossa oração sempre será acolhida por Deus. Ele sabe como agir. Ele sabe as possibilidades, os meios que Ele irá usar, para que a nossa oração chegue até a pessoa ou até a situação que nós rezamos e pedimos. Eu acredito que da nossa parte é rezar, confiar, esperar e amar as demoras de Deus. Confiando que, vendo ou não vendo, Deus agirá. Deus agirá. Então, reze, semeie, não perca a esperança. Onde você não vê fruto, Deus vê. E Deus já colhe. Então, não desanimemos, né? Eu já tenho aqui no canal a história de uma serva de Deus, ou beata, agora não me recordo, Elisabeth Lusser, que é uma francesa, que era católica, o esposo não professava fé em nada. E, em um determinado momento da vida, Elisabeth faz como um diário para ela. Então, todos os dias ela escrevia naquele diário. E ali ela colocava a sua oração, as suas intenções, o seu diálogo com Deus. Elisabeth, uma mulher muito boa, muito amiga, muito companheira do esposo, nunca exigiu nada dele. Ela demonstrava Deus a partir da sua vida. Ela evangelizava sem ter que falar de Deus para com o esposo. E ela desejava ver o esposo convertido, participando da igreja, né? Mas ela não viu. Elisabeth morreu antes da conversão do seu esposo. E o mais lindo é que o esposo, quando foi arrumar as coisas de Elisabeth, né? Ele acha, então, esses diários que ela escrevia. E ele, então, começa a ler. E nos escritos da esposa, ele é, então, envolvido por esse amor dela e de Deus. E, a partir desses escritos, o esposo se converte e se torna um grande, um fervoroso católico. Morreu professando a fé, participando da igreja, dos dias de preceito, comungando, confessando. Se torna um homem de Deus. Elisabeth não viu em vida, mas da eternidade, ela viu e quanto glorificou e glorifica a Deus. Então, é isso que eu falo, gente. Nós não sabemos os meios. Vamos rezar com confiança, entregando, esperando que Deus, o Todo-Poderoso, haja com todo o seu poder. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.